Olá, hoje irei falar para você um pouquinho sobre as cônicas, abordando a sua história, aplicações, definições e as suas construções utilizando o geogéter. Vamos nessa? As seções cônicas, ou simplesmente chamadas de cônicas, resultam de um tipo de curva que é obtida pela interseção de um plano com um cone duplo. Por meio da animação, veremos como isso ocorre. Juntamente com o ângulo de interseção que o plano produz com um cone, podemos obter uma parábola, uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole, um ponto ou até mesmo um par de reta. Neste vídeo, iremos construir apenas a parábola, a elipse e a hipérbole, usando a sua definição por meio do geogéter. Vamos nessa? Nesse caso, eu tenho um exemplo de um cone duplo sendo intersectado por um plano. E por meio dessa animação, é possível que os alunos tenham maior contato com a formação dessas cônicas. No canto superior esquerdo da tela, nós temos três controles deslizantes. O primeiro, ele altera o raio do cone. O segundo, ele muda a inclinação no qual o plano intersecta o cone. E o último controle deslizando, ele apenas redireciona, ou seja, ele move o plano para a esquerda ou para a direita. Inserindo uma leve rotação sobre o cone e com a ajuda do controle deslizante, os alunos conseguem identificar a formação de todas as cônicas. Conseguem até mesmo definir com suas próprias palavras cada um deles. Por exemplo, o professor pode contar quantas vezes o plano está intersectando os cones, ou seja, ele intersecta o inferior e o superior. E de forma investigativa, os próprios alunos podem criar suas definições para as cônicas. Agora iremos falar um pouquinho sobre a história. A história das cônicas está relacionada com a tentativa da resolução de um dos três problemas famosos da antiguidade. A duplicação de um cubo. Reza a lenda que no ano 427 a.C. A cidade de Atenas foi severamente atingida pela peste, tendo perdido uma quarta parte dos seus habitantes. De forma a paz igual aos deles, os habitantes consultaram o oráculo de Apolo, que pediu que fosse duplicado um determinado altar já existente, em honra do deus de Apolo, e que tinha a forma de um cubo. Os atenienses apressaram-se a duplicar as medidas da aresta do cubo e assim construir um altar. Porém, isso não afastou a peste da cidade. Após constar novamente o oráculo, este terá referido que o volume do altar foi multiplicado por oito, e não duplicado conforme tinha sido pedido. Com essa história, deu-se início a várias tentativas de obter um cubo com o dobro do volume de outro cubo, utilizando apenas uma régua não graduada e um compasso. O estudo das cônicas terá surgido em uma das muitas tentativas de resolver este clássico problema. Vamos ver algumas aplicações? Existem várias aplicações práticas. Por exemplo, Johannes Kepler descobriu em 1609 que as óbitas dos planetas em torno do Sol consistem em um elipse. Galileu Galilei publicou, em 1638, um livro em que descrevia a trajetória de um projeto. Por exemplo, a bala de um canhão, que podia ser calculada através da parábola. As antenas parabólicas também utilizam a propriedade das parábolas, para poder captar o sinal enviado pelo satélite. Alguns tipos de telescópios usam dois espelhos, um maior que é parabólico e o outro menor que é hiperbólico. Estes são apenas alguns exemplos do uso da cônica que possuem aplicações práticas em várias áreas do domínio, da física, da química, da economia e da engenharia. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a parábola. A parábola está identificada pela colilás na imagem à direita. Vamos falar um pouquinho sobre a sua definição. Dado uma reta R e um foco F, a parábola é a cônica no qual todos os seus pontos têm a distância até R igual à distância até F. Vamos ver na imagem como que isso ocorre. Como podemos fazer a construção de uma parábola? Então, nesse caso, a parábola possui o foco no eixo x. Então, ali o ponto F é o nosso foco. Então, para qualquer ponto que eu pegar na minha parábola, nós teremos que a distância do ponto até o foco é igual à mesma distância do ponto até a nossa reta, que nós chamamos de diretriz. Uma observação é que essa distância é sempre a menor distância entre esses pontos. Então, venha comigo até o GeoGebra para que possamos juntos fazer essa construção utilizando a definição da parábola. Então, o primeiro passo, você vai entrar no Google e digitar GeoGebra. Lembrando que você também pode utilizar o aplicativo do GeoGebra. Você vai selecionar GeoGebra clássico. Assim que carregar, você pode ocultar qualquer entrada, você pode ocultar a calculadora e a malha. Nós iremos deixar apenas o eixo, porque nós iremos utilizar como base. Construa um ponto aleatório no eixo y e outro ponto aleatório no eixo x. Agora, nós iremos construir um segmento de reta que passe pelos pontos A e B. Lembrando que, nesse caso, nossa semirreta é chamada de F, mas não tem problema se os seus tiverem outras nomenclaturas. Agora, nós iremos pegar uma reta paralela a y que passe por B. Lembrando que também seria uma reta perpendicular ao eixo x, que passa por B. Agora, nós iremos definir o ponto médio entre A e B. Esse ponto tem que estar na reta F. O próximo passo, nós iremos construir uma reta perpendicular à reta AB, ao segmento, né? Que passe pelo ponto C. Essa reta será a reta H. E agora, nós iremos criar o ponto de interseção entre as retas G e H, que será o nosso ponto D. Basta que você clique para exibir rastro sobre o D e animar o ponto B. E, assim, nós teremos a construção da nossa parábola. É importante observar, juntamente com os alunos, que o ponto D é quem desenha a nossa parábola. E a distância entre A e D é sempre igual à distância entre B e D. Ou seja, elas alteram na mesma proporção. E aqui, nós utilizamos a definição para construir nossa parábola. É importante observar que nós podemos também trabalhar outros conteúdos. Por exemplo, a unicidade de um ponto médio, a menor distância entre dois pontos. Podemos também falar de uma única reta que passe por dois pontos. Temos uma infinidade de conteúdos que podem ser abordados, desde a geometria euclidiana até a geometria espacial. Então, agora que nós aprendemos como a parábola é construída, utilizando a definição, vamos ocultar os pontos, apagar os pontos, para que nós possamos ver como que fica a nossa parábola. Excluindo todos os pontos, os alunos podem ver perfeitamente a criação da nossa parábola e assim nós concluímos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a elipse. A elipse está representada pela cor verde no nosso desenho à direita. Vamos falar um pouquinho sobre a elipse. A elipse é o conjunto de pontos, cuja soma da distância até os focos é igual a uma constante. Ou seja, suponho que a constante da minha elipse, nesse caso, é A. Para que eu saiba se um ponto P pertence ou não à elipse, basta que eu observe se a distância de P até os dois focos é igual a 2A. Agora, vamos construir a nossa elipse. De forma análoga ao anterior, nós iremos ocultar a malha, deixando apenas o eixo. Agora, nós iremos criar uma circunferência, um círculo de centro na origem, e um raio aleatório que você quiser. Nesse caso, iremos criar um raio 2. Nós iremos criar uma nova circunferência, com um raio um pouquinho maior, com o mesmo centro. Ou seja, duas circunferências concêntricas. Agora, eu irei construir uma semirreta, que passe pelo ponto A. Nesse caso, ela vai intersectar o círculo em dois pontos. O primeiro B, e o segundo nós iremos construir. Então, a intersecção dessa reta R com o segundo círculo construído. Agora, nós iremos criar uma reta paralela ao eixo X, que passe pelo nosso ponto B. E uma reta paralela ao eixo Y, que passe pelo nosso ponto C. Agora, nós iremos definir a interseção entre essas duas últimas retas criadas, a reta G e a reta H, formando um ponto D. Iremos exibir o rastro do ponto D, e depois, nós iremos animar o nosso ponto B. E assim, nós temos a criação da nossa cônica elipse, utilizando o geogébrio. Aqui, observe que nós podemos trabalhar diversos outros conteúdos, como retas paralelas, retas perpendiculares, círculos concêntricos, coroa circular, entre outros. E assim, após a conclusão, vocês podem pedir para que os alunos conseguem identificar onde está o foco dessa elipse. E apagando o ponto A, nós temos a construção da nossa elipse. E assim, os próprios alunos podem fazer a construção da definição, agora iremos falar um pouquinho sobre a hipérbole. A hipérbole está representada pela cor laranja, a nossa esquerda. O que é uma hipérbole? Então, nós chamamos dois pontos, F1 e F2, de foco da hipérbole. E a distância, 2C, entre os dois focos. Uma hipérbole é o conjunto de pontos do plano, cuja diferença das distâncias até o foco é igual a uma constante 2A. Vamos entender como que isso ocorre na prática. Então, nós temos que a distância entre os nossos dois focos, ou seja, entre o ponto F1 e F2, é igual a uma constante, que nós iremos chamar de 2C, porque nós iremos utilizar o eixo de simetria para definir a constante C. Nós sabemos que qualquer ponto que nós pegamos dessa hipérbole, a diferença entre a distância de um ponto da nossa hipérbole até os focos, então, a diferença dessas distâncias sempre vai ser igual se eu pegar 2, 3, 4 pontos e comparar. Então, vamos à nossa construção utilizando a definição. Então, abrindo o GeoGebra, novamente, nós iremos ocultar a malha. Nosso primeiro passo é construir um círculo com o centro na origem e um raio aleatório. Nesse caso, iremos inserir o raio 3 e teremos a circunferência C. O segundo passo, nós iremos construir uma reta que passe pelo ponto A. Aí, nós iremos definir a interseção entre essa reta e esse círculo, que será o nosso ponto B. No nosso próximo passo, nós iremos construir uma reta perpendicular a nossa reta construída que passe pelo ponto B, ou seja, uma reta perpendicular F que passe por B. No próximo passo, nós iremos pegar e construir a interseção entre essa nossa nova reta G e nosso eixo X. E escolha um ponto aleatório qualquer que esteja após a circunferência e a reta que também esteja no eixo X. Nesse caso, pegamos o ponto 5. E criamos o nosso ponto D. No próximo passo, nós iremos construir uma reta que seja perpendicular ao eixo X e passe pelo ponto D. Agora, nós iremos definir a interseção entre a nossa reta H e nossa reta F, que será o nosso ponto E. No próximo passo, nós iremos construir novamente uma reta que seja paralela ao nosso eixo Y e que passe pelo nosso ponto C. E assim, nós iremos definir a interseção entre nossa reta I e nossa reta J, que será o nosso ponto F. Feito isso, nós iremos clicar em exibir rastro sobre o nosso ponto F e sobre o nosso ponto B, nós iremos animar. E assim, nós conseguimos fazer a construção da nossa hipércola. E por meio de investigação, nós podemos perguntar aos estudantes por que a distância entre os dois focos é igual a 2C, por que a diferença entre a distância entre os pontos e cada um dos focos é igual a 2A, entre outros. E assim, nós construímos a nossa hipérbole utilizando definição. Lembre-se sempre que você pode trabalhar diversos outros conteúdos com os alunos. E aí, apagando o ponto A, nós temos a nossa hipérbole formada. Vamos apagar também o ponto D. E assim, nós temos a formação da nossa hipérbole utilizando a definição. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar com os seus amigos. processors. E aí,